Paulinha, vamos lá, temos mais um governador eleito agora no Nordeste, é isso? Veja o Nordeste do país, Pioto. No Sergipe, temos o Fábio do PSD com 51,84%, eleito é o novo governador do Estado do Sergipe, mais de 97% das urnas apuradas, 97,53%, e quem não se elege é Rogério do PT com 48,16%, Pioto.